Música Carro Mendes, agora aqui na Papa João 23, porque eu estou no bairro Iririú, na nova loja da 100% Multimarcas. 100% Multimarcas mudou de adereço, permanece na Papa João 23, só que agora está um pouquinho mais adiante, mais próxima do Hospital Regional, mas com ofertas incríveis. Bom dia, Bruno. Bom dia, é isso mesmo, Fábio. Novas instalações, novas ofertas, novos estoques variados, e também uma estrutura toda especial para atendermos nossos clientes. Vem para 100% Multimarcas, você não vai se arrepender. Vem para cá, porque aqui tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na 100% Multimarcas, esta Figa de Estrada. É uma cabine dupla, é uma track completa. 2011 é o ano, de R$ 35.900 por R$ 33.900. R$ 33.900 é dois, R$ 2.000 de desconto. É na nova loja, da 100% Multimarcas. Agora, olha só este Nissan Sentra. Este é o modelo S, câmbio automático, ele é completo. O ano é 2010, está impecável. Vem calçado de pneus, de R$ 32.900 por R$ 29.900. R$ 29.900 é três, R$ 3.000 de desconto. Manda agora a mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da 100% Multimarcas, que mudou de endereço. Permanece na Papa João 23, mas agora está em sede própria, com ofertas incríveis esperando por você. Agora, olha só esta captiva completa. É uma 2012, esta é uma 2.4 Ecotec. Câmbio de seis marchas de R$ 49.900 por R$ 45.900. É quatro. R$ 4.000 de desconto. R$ 4.000 de desconto. Para fechar as ofertas das 100% Multimarcas, nós preparamos para você esta figa de Palio Weekend. É uma 1.4 modelo ELX, o ano é 2009, com apenas 78 mil quilômetros rodados. Está muito bem calçada de pneus, de R$ 25.900 por R$ 23.900. Apenas R$ 23.900. Vale a pena você vir para cá. Vem a conhecer a nova loja da 100% Multimarcas, que agora está em sede própria. Com mais de 50 veículos no pátio e ofertas incríveis esperando por você.